Se um dia deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada Se um dia deixar a profissão de ser um dos vaqueiros nordestinos Pois eu tenho que seguir novos destinos, pendurar a perneira e o jibão E também o meu cavalo alazão, vou soltar pra ficar na lamanada E o caboclo escutando a toada desse homem que era verdadeiro Se um dia deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada Se eu deixar de ser vaqueiro de fama, vou deixar no mundo de corregado O meu nome vai ficar encapado, ainda posso até tomar da cana Não vou mais pra uma festa bacana, nem também posso ir cantar toada A profissão vai ficar aposentada, e eu dizendo pra cada companheiro Se um dia deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada Eu nasci pra ser vaqueiro de fama, pra viver no mundo correndo gado A boiada já vive no meu lado, gosto muito de olhar a bezerrama Um cavalo também comendo grama, e eu dizendo na porta da morada Ainda digo pra minha amada, o meu nome ficou pro derradeiro Se um dia deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada Vou deixar essa minha profissão, quando um dia eu me desvanecer dela Vou pular pela porta ou a janela, nunca mais vou abrir nem o portão Escrever logo ali no meu jibão, fui vaqueiro que tive a mão pesada Hoje agora não estou com quase nada, que só vivo no grande desespero Se um dia deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada Quando eu deixar de ser campeão, um vaqueiro decente nordestino Esquecer o meu tempo de menino, do meu pai, minha mãe, meu irmão E os amigos que tem na região, não digo nem para os camarada Ainda posso cantar uma toada, pra dizer no momento derradeiro Se um dia deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada Não vou ver a batida da cancela, nem olhar o gado para o curral E o garrote correr no matagal, nem olhar pra nuvilha amarela E também meu cavalo bom de cela, vai ficar lá num canto em desespero Vou soltar lá no meio do tabuleiro, e dizer com ideia dedicada Vou chorar com saudade da boiada, se um dia deixar de ser vaqueiro Valeu, valeu Apoio 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 Obrigado.